Esse homem está aterrorizando os moradores do bairro Abel Barbosa, aqui em nossa cidade. E os moradores dessa localidade pediram pra mim falar aqui no Jornal Primeira Edição sobre o que está acontecendo. Essa onda de insegurança provocada por esse homem, que não é a primeira vez que ele é contido, é preso, segundo os moradores. Moradores desse bairro que eu relatei aqui entraram em contato comigo, Tiago Nascimento, para falar que não aguentam mais a onda de furtos, as residências que vem acontecendo no bairro Abel Barbosa. Por esse elemento bastante conhecido, ele é conhecido como Ivan. Segundo os moradores, o suspeito tem várias passagens pela polícia. Já foi pego em flagrante até pela própria população do bairro. Já flagraram ele furtando fios de energia, vidros e outras coisas. Os moradores não sabem mais o que fazer. Vivem assustados e com medo de algo pior acontecer. Se a polícia já sabe quem é esse homem que está causando todo esse desconforto, levando para os moradores medo e indignação, por que a justiça não faz algo, não prende e deixa ele preso. Mas quando vem a audiência de custódia, coloca ele na rua, para ele viver tranquilamente no meio da sociedade. E o povo querem uma solução, porque temem que algo realmente pior aconteça. Ele comete esses crimes aí no bairro Abel Barbosa, não é de hoje que a população fica assustada. E eu espero mesmo que isso se resolva, que algo seja feito. Por que esse homem causa na sociedade medo? Por que a pessoa pode se deparar com ele dentro da sua casa, furtando vários objetos? A polícia sabe, a justiça também. Agora, tem que ser realmente feita a justiça. Por que os moradores não podem pagar por isso? Os moradores não podem ficar assustados. Através desse homem, que não está nem aí para a sociedade, vai lá e furta mesmo as residências. E é algo que nós não podemos aceitar aqui em Polofosso. E eu estou falando por essa comunidade. Eu estou falando por esses moradores do bairro Abel Barbosa, aqui em Polofosso. Vá conhecer os novos lançamentos das motos Ginerai Paulo Afonso. Chegou várias cores e modelos. Para você não deixar de comprar sua moto, compre sua moto à vista ou dividimos no cartão em até 18 vezes. Não perca essa chance de comprar sua moto Ginerai. Ficamos às margens da BA 210 no BTN1 em Polofosso. Para mais informações, é só chamar no WhatsApp 075-991-60-8104. Acompanhe também nosso Instagram, Chinerai PA, loja Chinerai Paulo Afonso. Agora com novos lançamentos.